Sai o concurso de fiscal do ISS Rio de Janeiro, excelente oportunidade pra você que é assim como eu, quer virar auditor ou agente de rendas, depende aí o nome do cargo. Bom, tá aí uma excelente oportunidade, o que que eu vou te ajudar? Vamos falar informações rápidas sobre esse concurso, vou mostrar pra vocês informações básicas, direto ao ponto, sem enrolação e depois a gente vai conversar sobre uma estratégia pra você ser aprovado. Bom, todas essas informações em detalhes você encontra no site próximosconcurso.com e eu tô deixando o link na descrição, aproveitando se você quiser saber qual material eu indico pra esse concurso, um dos que mais aprova, teve excelentes resultados na Receita Federal, eu indico dois, os links estão na descrição e alguns deles com cupons de desconto de até 40% de verdade e se o cupom não funcionar, volta aqui me xingar. Bom, vamos lá então, conversar sobre a notícia do próximosconcurso.com São 50 vagas imediatas, mais 150 pra formação de reserva. Eu sei que muita gente pode pensar, olha, não é muito, mas pra uma cidade, por mais populosa que seja, é muita vaga. Então se você tá cogitando morar perto da praia, tá aí uma excelente oportunidade. Bom, a banca é a FGV e eu já adianto aqui algumas coisas. Se você não conhece essa banca, a banca é a empresa que tá organizando o concurso, dá uma olhadinha. Eu acho a FGV, tem algumas disciplinas que eu acho ela muito pesada. Então você tem que já ir conhecendo e um bom curso preparatório já vai te preparar. Mas se você não tiver acesso a um bom curso preparatório, vá fazendo umas questões, principalmente língua portuguesa. Eu acho a língua portuguesa da FGV uma das mais difíceis. As inscrições são do dia 29 de maio a 5 de julho. As provas estão previstas para o dia 3 de setembro. Bom, vamos ver aqui mais detalhes. São 37... Bom, tem cadastro de reserva, então não vale a pena. Vão ser 200 vagas ao total com cadastro de reserva, né? 50 imediatas. O salário, com todas as bonificações, tá em torno, inicial, em torno de R$ 26 mil bruto, claro. Depois tem ali os descontos de imposto de renda, tudo, mas dá lá uns R$ 19, pelo menos isso aí dá. Ou talvez mais, dependendo. Bom, como é que vai ser a prova? Vão ser duas provas. Vai ser... Primeiras etapas, né? Vamos falar. Vai ser uma prova objetiva e avaliação de títulos. A prova vai ser língua portuguesa, 20 questões com peso 2. Então, dê muita atenção para a língua portuguesa, porque ela pesa muito. Matemática e raciocínio lógico, estatística e matemática financeira. 10 questões peso 2 também pesa bastante. Economia e finanças públicas, 10 questões peso 1. Direito administrativo, 10 peso 1. Direito civil e empresarial, 10 peso 1 também. Tecnologia da informação, 10 questões peso 1. E contabilidade geral, muita atenção a essa, que ela tem um peso maior. Então, você vai ter que dar mais atenção, 10 questões peso 2. Na prova 2, direito constitucional, 10 questões peso... Aqui é tudo 2, né? 2, direito tributário e crimes contra a ordem tributária. Muita atenção para essa disciplina, porque ela é uma das... São as duas aqui que mais pesam. 20 questões peso 2. E legislação específica do ISS, que é 20 questões peso 2. Só que é o coração da prova. Isso aqui você vai dar a maior parte da sua atenção. Processo administrativo tributário, 10 peso 2. Simples nacional, que não tem nada de simples, né? 10 questões peso 2. É auditoria fiscal eletrônica. É importante você se atentar a isso. Se você não comprar um curso preparatório, veja bem, porque não é auditoria fiscal. É eletrônica, 10 questões peso 2. Na avaliação de título, tem experiência profissional, 2 pontos. É 1 a 2 anos de experiência na atividade profissional, 3 a 5 anos e mais de 5 anos, totalizando no máximo 10 pontos. Só que você vai ver com um detalhe do edital. Eu estou deixando o link do edital também para você ler com carinho, porque aqui eu vou dar um apanhado geral. Bom, a gente tem um outro concurso também, que são 18 vagas para analista de planejamento. E as inscrições vão de 9 de maio a 12 de junho. E o salário é um pouquinho menor, tá? Mas também é nível superior em qualquer formação em a mesma banca. Bom, não vou falar aqui do analista, vamos falar só do... É bom você saber que tem essas duas possibilidades, mas vamos conversar agora sobre estratégia. Você tem as informações principais e estratégia para ser aprovado nesse concurso. Primeiro, organização. E já começa aqui distribuindo as disciplinas. Eu tenho uma planilha aí que te ajuda a calcular o tempo ideal para cada disciplina. Mas, basicamente, você vai ter que dar mais atenção para aquelas que você tem mais dificuldade, aquelas que têm peso maior. Claramente, língua portuguesa, matemática financeira, direito constitucional e legislação específica. Mas, claro, aqui, essas aqui têm mesmo o peso dessas aqui, acaba tendo, né? Mas muito mais atenção para as disciplinas da prova 2 do que da prova 1. E atenção, eu digo, é tempo de estudo mesmo. Então, você vai dar mais atenção para aquelas que você tem mais dificuldade, aquela disciplina que você tem, que tem mais conteúdo para estudar e aquela que tem maior peso. Isso aí você vai ter que fazer um jogo. Aí a gente tem uma planilha que auxilia você nisso. Está na descrição. Outra coisa, você vai ter que repensar aí o seu estudo e uma estratégia. Se você está iniciando agora, primeiro escolher um bom curso preparatório. Já indiquei aqueles aqui na descrição, aqueles que eu indico. E entender um pouquinho como é que funciona a aquisição do conhecimento, como é que funciona a memória de longo prazo, como é que funciona uma repetição espaçada, uma técnica faima, um método pomodoro, que é ideal para quem tem dificuldade de concentração. Como é que funciona toda essa parte de palácio da memória, técnicas de memorização, técnicas de compreensão, técnicas de decoreba mesmo. Como é que se faz uma revisão de forma inteligente, o aprendizado ativo, que é a melhor técnica de aprendizado. Tudo isso eu posso te mandar material grátis, é só pedir aí nos comentários que eu te mando, ok? Então, os três pilares para você ser aprovado. Material de qualidade, técnicas de estudo, compreender, ter uma noção dessas técnicas de estudo e organização. Na parte de organização, eu recomendo que você faça o ciclo de estudos. É um método que eu acho um dos melhores que tem. Bom, seria isso por hoje. Desejo todo sucesso do mundo para você. E eu quero que depois você volte aqui e vamos comemorar junto a sua aprovação. Abração e sucesso! E aí